Sun Blaze. Nesse jogo de plataforma desafiador, complexo, você joga com o Jose, também conhecida como Sun Blaze, que tem a missão de terminar o seu treinamento de super-herói. A sala de treinamento está cheia de enigmas, desafios de quebrar a cabeça, obstáculos, TNT, espinhos e um companheiro perfeito. O gato, você tem um gato. Então essa foi a introdução de Sun Blaze e bora lá ver os desafios desse game. E já de cara eu vejo que essa aí é a Sun Blaze, né? Então bora lá, bora iniciar o jogo. Espaço vazio, iniciar capítulo, só vamos. O jogo tá em português, o que é maravilhoso também, velho. Só vamos. Opa, já tô controlando aqui, eu tô com o controle do PS4. Olha só quem está aqui. Olá, senhorita Pride. Espero que esteja tendo um dia esplêndido. Diga, você não saberia onde o pai está, né? O cara grandão, meio mal-humorado, não? Ele tá ali embaixo, não tá, não? Tô vendo ele ali, eu tô vendo. Você não acha ele engraçado? Isso não te lembra nada? Ajudando demais como de costume. Pô, o gato só fala miau ali, cara. Calma, ele leva também, o gato só fala miau, velho. Vamos dar uma olhada no escritório dele, no andar de baixo. Vamos lá, vamos lá. Olha, tem como tocar essa guitarra aqui? Não tem como não. Não tem como não, eu queria tocar uma guitarrinha, mas não tem como. Ele tá dormindo. Ah, oi meu brilho de sol. O que você quer, querida? Você disse que eu começaria meu treino hoje. O jogo aparentemente começa devagar assim, mas ele vai ficar radicório, cara. Ele vai ficar radicório com esse estilo de jogo. Mas lembre-se, tenha muito cuidado lá. É, eu sei, o simulador de treinos não é um brinquedo. Bom, de qualquer forma, vou começar o programa de treinamento. Ih, rapaz. Agora fudeu. Isso vai ser demais. Vamos ver, então. O que eu fiz pra merecer isso? Ué, você que quis, pô? Você que quis treinar aí? Ué, ué, não entendi. Não entendi a Sunblaze. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Será que tem dash? Será que... Quais as mecânicas disso? Hum, já vi que ela agarra na paredes. Só vamos. Como você espera que eu chegue lá em cima? Você precisa dominar a arte esquecido do pulo duplo. Para executar essa habilidade impressionante, terá que pular novamente enquanto estiver no ar. Não acho que é assim que a física funciona, mas tentarei. Realmente os jogos não seguem a física, né, cara? Ah, se eu posso pular duas vezes, posso pular de parede em parede também? Pular de parede em parede não vai rolar, bobinha. Você joga videogames demais. Ah, não rola não? Aqui, ó. Pulei de parede em parede. Ah, não vai rolar, rapaz. Eu sou brabo. Oh, que brilhante. O que é isso? É um cubo de dados. Se coletá-los, liberará os desafios extra difíceis. Ih, rapaz. Ah, liberei. Cadê? Peguei o cubo. Cadê o desafio extra difícil? Ih, isso aqui tá fácil, rapaz. Ó, facinho, ó. Ih, rapaz, não tá fácil, não. Ih, rapaz. Ah, ela segura na beirada, rapaz. Ah, interessante. Ela segura na beiradinha, não sabia, não. Pensei que ela pulava igual maluca. Como faço pra passar disso? Chegou a hora de usar sua habilidade especial. Bolinha. Opa! Tem a investida, rapaz. Tem o dash. Adorei. Nossa, eu adoro o dash em jogo, velho. Dash é uma coisa que me deixa maravilhado em jogos. Depois que você pega a gameplay, fica bonitona, velho. Olha, depois que você pega o jeito, a gameplay fica muito bonita. Deixa, deixa a gameplay linda. Olha isso, olha isso. Lindo. Achei outro desse negócio de dados. Mas não sei se consigo fazer esse pulo. Será? Ih, muito difícil, muito difícil. Ih, rapaz, morri. Cara, não tá difícil o cubo, tá difícil eu conseguir pular. Consegui. Consegui, pô. Meu Deus do céu. Tá, ela agarrou ali. Nice play, moleque. Só não posso cair no espinho. Boa. Ai. Ah, velho. Dash. Segurei na berola. Nice, moleque. Será que tem como... Ih, rapaz, como é que eu desço aqui, hein? Putz, o negócio caiu no meu coco, velho. Ai, 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 sai. Nossa, velho. Carambola, você derrubou esse bloco gigante de metal sozinha? Sem dúvida. Tá impressionado? Bom, vamos dizer que pelo menos está fazendo exercícios, né, querida? Ei, não gostei. Caraca, esse... Esse bagulho aí vai ser difícil, velho. Boa. Nice, moleque. Beleza, agora eu volto aqui pra cima. Fatiou, passou. Fácil, velho. Fácil. Só morreu umas 37 mil vezes. Você sabe que não sou só mais uma garotinha, certo? Há controvérsias. Engraçadinho, sou adulto agora. De qualquer forma, o que eu estava tentando dizer, isso aqui é fácil demais, né, não? Eu suponho que poderíamos tentar chamar alguns drones de treinamento pra você destruir. Não, velho. Já dificultou. Você tem certeza que consegue lidar com eles? Manda ver e rapaz. Olha a merda. Que que ele... De quem é esse sangue na parede? Nada pra se preocupar. Faz parte da simulação. Ah, tem que dar um dash aqui, rapaz. Mas como é que eu abro isso? Ah, será que eu tenho que... Ah, o dash mata ele, rapaz. Isso aí ninguém me falou. Ah... Tá nice. O bom é que esse bicho avisa onde tem que dar o dash, né? Isso é interessante, velho. Ai, 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 ai. Nossa, caiu tudo, velho. O que aconteceu aqui? Beleza, peguei na birola. Fulei, fatio, passou. Nossa, eu tenho que conseguir voltar no ar, velho. Caraca, Matrix, velho. Consegui. Nossa, lindo, velho. Lindo. Que maluco é profissional, velho. Ah, só foi eu falar. Ai, nossa. Dei um dash esquisitão ali, velho. Beleza. Desceu aqui, caiu ali. Ixi. Eu consegui pegar o cubo mágico. Agora eu tenho que ser esperto. Eu tenho que pular ali embaixo, agarrar, pular do outro lado. Nossa, velho. Isso aqui vai ser difícil. Só vamos. Ai. Nice, moleque. Nossa, eu tô aqui um tempão, velho. Já tô aqui um tempão tentando. 73 mortes já, velho. Beleza, tem que pegar na bordinha ali do outro lado. Já vi. Tá, tem que dar um dash. Nossa, a parada cai também, velho. Peguei na bordinha, pulei. Tá nice. Boa, moleque. Nossa, foi de primeira essa. Foi lindo, velho. Beleza. Caraca, meti uma sequência aqui. Nossa, só foi falar. Tinha metido uma sequência ali de prima, velho. Que isso. Ai. Nossa, consegui agarrar na borda ainda, velho. Só vamos. Ah, pensei que ele ia cair, velho. Fui trollado, fui tapeado. Beleza, peguei na bordinha. Só vamos. Meti um dash. Boa. Ai. Boa, maluco. Meti o dash ali na hora exata, velho. Ai. Nossa. Beleza, galera. Eu já entendi como é que é. Já morri muitas vezes aqui. Mas a parada é, eu tenho que pular naquele robô ali embaixo. Dar um dash aqui. E fazer isso. Nossa. Nem precisou de eu explicar que eu já fui, velho. Galera, o jogo é viciante, viu? O jogo é muito bom, velho. O jogo é muito bom, cara. Caraca, o jogo é muito viciante, velho. Curti demais, curti demais. Acho que eu não posso... Eu não posso derrubar essa... É, eu não posso derrubar essa plataforma ali, ó. Porque aqui eu vou ter que voltar. Nossa, quase que eu garrei na beiradinha, velho. Beleza. Pulei aqui, pulei. Garrei na beiradinha. Não, velho. Ah, derrubei o negócio. Tem que pular ali. Pra quebrar o gelo, né? Quebrar um gelo que há entre nós. Olha só. Pulei aqui, pulei ali. Metiu o dash. Nice play, moleque. Então eu vou encerrando o vídeo por aqui, galera. Vocês curtiram o jogo e o vídeo. Deixe um like aí embaixo. E comente o que achou do jogo. E se vocês tiverem interesse no jogo. Tá aí na descrição o link dele na Steam, beleza? Se eu curtir bastante o jogo. O jogo tem uma proposta de ser ali desafiador. E ele consegue muito passar isso, cara. E é também muito carismático. É um jogo muito interessante, velho. Então é isso aí. Esse vídeo vai ficando por aqui. Valeu!